A chegada dos 7 estrelas ao torneio é já esta semana e há literalmente 36 campeões que podem calhar no lançamento 6 de cada classe e praticamente todos eles fortes ou até muito fortes de ter só que tendo em conta que é uma nova realidade, alguns deles são melhores de ter se estiverem duplicados ou não portanto para vos ajudar a perceber o que é que eu acho de cada campeão temos uma tier list para fazer entre depender, estado aplicado, ajudar simplesmente a estado aplicado ou bom se isso quer precisar disso temos não só a imagem que vai ajudar sem dúvida alguma mas é bom porque vamos estar aqui um pouco de tempo a explicar cada um dos campeões começando com os cósmicos a Gamora já teve muitas melhorias, umas que ajudaram mais que outras mas no final de contas eu acho que é uma campeã que nos dias de hoje é muito forte e simplesmente sem estar duplicada também é forte duplicar ajuda, ajuda, tenho aqui aberto ao lado todas as habilidades características e no caso dela é chance garantida do golpe de sida ativado nos especiais e a reduzir o tempo de recarga é bom ter isto? É, sem dúvida alguma mas mesmo sem isto ela tem um dano forte, tem mecânicas muito muito potentes, tem as furias e crueldades tem a mecânica anti-errar, tem quebra de armadura, tem sangramento, é muito boa portanto sem dúvida alguma uma daquelas campeãs que é muito boa mal sai do cristal de seguida temos o Gore que dá partido estar duplicado no termo de utilidade porquê? Porque tem a mecânica contra os deuses, tem a mecânica contra a Penny Parker que é o bónus de abalo mas o benefício que eu comecei a dar mais valor de estar duplicado é a duração de debitações pessoais se for despertado é 1,5 segundos, se for duplicado é 4 segundos e não é que ele seja mau porque ele já é muito bom na base após a sua melhoria, tem chatice da defesa mas eu acho que convém estar duplicado por causa desse benefício da duração extra após isso temos o surfista que em termos de aspectos já foi muito comparado até com o Gore por causa daqui da pose mas é um campeão que tem que se falar de mais do que só o próprio campeão porquê? Porque estar duplicado simplesmente aumenta os bónus e a sua eficácia ou seja, é bom ter porque ele é um campeão que em si depende dos bónus em si e até é muito bom para juntar por exemplo as pré-lutas do Walden que até é Valkyrie para ter um bónus extra mas é um campeão que não é super conhecido por dano rápido sim, portanto o duplicado iria ajudar ele a ser mais potente com isso mas também é um daqueles campeões de prestígio é um dos campeões que vamos ter mesmo que falar aqui do prestígio porque ele é forte nisso e por causa disso eu acho que ele dependerá de duplicar por esses elementos vários o benefício de estar duplicado teria apenas para a ajuda mas como por exemplo uma aliança de prestígio seria muito bom criar o surfista e duplicar também a seguir é o Terax e eu por mais que sinta que ele ainda não é uma ameaça a ser esquecida na defesa porque dependendo do nó podemos não conseguir levar um counter muito bom para ele mas estar duplicado é sempre conhecido pelo benefício da defesa ou por exemplo o campo de combate especialmente porque é dano direto mal começa a luta porque quanto mais níveis tem mais tempo de dano ele vai ter do campo de pedra mal começa a luta e está muito cheio para tirar aquela vida pelo menos suficiente para ganhar alguns pontos de vantagem no campo de combate mas em termos de atacante ele até me surpreendeu no ataque ele é bem mais forte do que eu lembrava-me que eu era e por mais que estar duplicado ajude também para o ataque porque é dano garantido mal começa a luta também para o oponente é começar a tomar quebras de armadura é também um benefício para o podia cósmico mas eu acho que se não for para a defesa ele até é bom na base mas fica pelo menos essa menção a seguir temos o Venom um campeão que eu sinto que é daqueles mais versáteis de todo o jogo porque ele é GG é vilão tem quebra de armadura tem armadura é simbionte é uma data de coisas ao mesmo tempo estar duplicado basicamente ajuda ele a conseguir um terceiro bônus quando começa a luta e mais potência para todos os efeitos agora os benefícios mesmo estando duplicado não são tipo o obrigatório de ter e claro são uma pequena ajuda que dá jeito mas eu acho que ele é mais que suficientemente bom na base portanto eu acho que está muito bem Malcalho do Cristal já o seu primo Venom o Pato é uma situação diferente porque fica já aqui em menção que eu já disse no passado mas a Kabam mencionou na live que é um campeão que no futuro sem ainda data nenhuma mas vai ser melhorado não sabemos como não sabemos quando só sabemos que vai ter uma melhoria semelhante ao Patéria Negra da Guerra Civil que está no Wimbo há muito tempo por causa disso em termos de campeão é um campeão que não é rápido não é como o Venom não é como o Venom Poo que demora mas pode demorar apenas para uma luta no caso do Venom o Pato é uma construção ao longo da missão constrói os bónus pode guardá-los no banco pode reguardá-los mas ao começo uma nova luta e fazer logo o sistema de guardar os bónus já existentes pode ir para o ser especial para os reativar e tudo mais foi o campeão que me garantiu na altura para fazer o Reino das Vendas pela primeira vez mas em termos de campeão não é um campeão super forte e em termos de estado ou picado ajuda um pouco com todos os elementos dele quer a sinfonagem do Primo Especial quer a Doceiro Especial quer a Armadura Tóxica e a Armadura Tóxica é o que me leva a considerar ele ajuda a estar duplicado porque a Armadura Tóxica é a fase de dano dele do 2º Especial que é basicamente quando mais armadura o oponente tem maior é o dano e estar duplicado aumenta a duração desse efeito e é muito estando duplicado ao máximo é 60% portanto ajuda a duplicar muito agora começamos os tecnológicos com a Guilhotin de 2099 uma campeã que é conhecida pela destruidora de conteúdo super alto o MC já começou a fazer conteúdo com ela e estando duplicada não literalmente é algo que dependa para nada disso o que isto faz é ter um escudo como quando é atingida e também algo como uma proteção devida por um golpe específico e isto é bom de segurança mas tudo o que ela tem de construção com a pré-luta de construção com o doceiro especial construção com os golpes em si numa luta tudo está na base não precisa estar duplicada no caso do Homem de Ferro teve uma melhoria que ajudou com o ataque mas o estar duplicado não tem nada a ver com isso é aquele campeão que leva-se para o final da vida e causa problemas com aumento de armadura ganho de poder e também o bloqueio automático portanto para a defesa para causar chatice é o que mais depende portanto por isso mesmo considerar queres para a defesa é depender do estado duplicado senão não é uma grande ameaça mas para o ataque não portanto eu até posso considerar que ajuda a duplicar mas não é para todo o tipo de coisas especialmente para a defesa no caso do Mistério é um campeão que às vezes até é esquecido teve pelo menos uma sinergia muito muito forte com a Penny Parker mas estar duplicado basicamente ajuda a construir o gás químico sem ter que fazer nada eu constroi com os golpes sim e estando duplicado vai ajudar a não ter que depender tanto disso só que para ser realmente útil numa luta convém muitos níveis para reduzir a duração que ele consegue um gás químico sem fazer nada e ele se for na base tem já a chatice toda que ele tem na defesa e pensando também nisso é a única forma principal de eu conseguir o gás químico se estiver na defesa que é para conseguir ter mais chatices mas eu acho que quer para o ataque e sinergia da Penny Parker quer para a defesa com as mecânicas já chatas dele ele está bem sem estar duplicado no caso do Rocket ele basicamente é um canhão de vidro e após a melhoria também é um mini Warlock para a parte de ser um canhão de vidro estar duplicado dá resistência e por eficiência de buqueiro são bons elementos de tempo um campeão frágil sim mas não é tipo a coisa que vai depender e na maior parte dos cenários ele mesmo assim consegue parar golpes bem facilmente só se quiserem mesmo muito essa segurança mas a parte de ser mini Warlock é se o oponente tiver uma quebra de armadura ele vai colocar um bloqueio de cura passivo e se o oponente tentar segurar ele vai drenar o poder isto é bom de ter para uma data de conteúdos como o campo de combate e guerras onde o campeão vai sofrer a quebra de armadura vai tentar ativar a proficiência de força de vontade e vai ativar então a habilidade toda do Rocket mas se querem simplesmente para o dano ele está mais que bom sem estado duplicado quer o segundo especial quer a mecânica do terceiro e do primeiro está muito bom assim para o caso da Shuri é basicamente bloquear especiais não bloqueáveis que é muito muito bom de ter e também de ter chance de bloqueio perfeito quanto mais armaduras passivas ela tem agora é utilidade em mecânicas um pouco mais específicas para a maior parte dos casos é algo que vai dar muito jeito por exemplo o campo de combate só para ela ter então mais vida no final da luta sim mas para todos os efeitos especialmente que ela está justamente em beta de melhoria para ajudar ela a ser mais rápida a construir o dano eu acho que para todos os efeitos está bem também se está duplicada mal sai do cristal e o máquina de combate repete a ideia do Homem de Ferro que é ele tem uma mecânica do final da vida só que não é tanto para a defesa até seria algo mais para o ataque porque é regeneração e fúrias que ele gasta mas está enquanto vai usando elas mas tudo o que ele tem está na base e ao contrário do Homem de Ferro que fica um pesadelo quando chega esse final da vida se nós não conseguimos impedir quer passando literalmente toda a vida final e ignorando essa fase ou simplesmente lidando com quebras de armadura ou com outro poder e por aí fora portanto no caso do Máquina de Combate é apenas uma ajuda para o final da vida e semelhante a outra campeã que vai estar aqui embaixo é algo que está muito bem sem ser usado também começamos agora os Mutantes com o Bispo um campeão que é muito forte na base isso não há como negar o estar duplicado é um benefício que daria especialmente atenção para quem quer colocá-lo na defesa porque ele tem a mecânica ao estado duplicado de benefício com base no poder guardado e se for simplesmente pôr na defesa o benefício é de 0 barras e quanto mais duplicado melhor será para não bloqueável durante um especial menos proezas quantos mais níveis tem se for simplesmente despertado é preciso praticamente as 30 proezas se for duplicado ao máximo é 10 é um bom benefício só que é simplesmente para a defesa e o especial mesmo assim no bloqueio pode causar dano sem dúvida alguma portanto ele quer atacante quer defesa já vai ser chato sem estar duplicado já a dominó é uma campeca que eu não esperava de todo estar no lançamento de 7 estrelas e logo no primeiro lançamento não é simplesmente ah é o primeiro após o lançamento não é do lançamento e eu em termos de atacante surpreendentemente ainda é forte até dizer chega quer com críticos quer com sinergias para um incinerar o duplicar é sobre a falha crítica a famosa chatice da defesa e acho que é uma razão dela também estar por aqui é causar a ter uma campeã chata na defesa enquanto atacante eu diria que está boa na base mas só porque ela é tão conhecida pela falha crítica e que muitos vão querer ter uma série de estrelas a dar falhas críticas na defesa vale a pena estar pelo menos duplicada já o gambit é algo com uma proteção em relação a um golpe também semelhante a outros mutantes e mais potência para as suas proezas e uma ajuda com críticos enquanto tem as suas proezas e ele tem amor de sinergias por exemplo com o apocalipse sim estar duplicado era um outro benefício que ele até poderia dar bastante jeito para causar dano e por causa mesmo disso porque eu nunca vejo a ser muito usado enquanto um mutante forte eu acho que ele precisa dessa ajuda pelo menos para os críticos e ter esse pequeno escudo basicamente portanto não é um campeão que pensando nisto vale super a pena subir só que este é o outro campeão que vai encaixar com a ideia do surfista que é prestígio ele não é literalmente dependente de estado duplicado ele é literalmente o oposto é um dos campeões que enquanto 6 estrelas e até agora 7 estrelas tem o prestígio mais alto a nível 0 de estado duplicado portanto saibos do cristal sobem 15 a 8 vai ser uma ótima escolha para prestígio na vossa conta e por mais que tenha este benefício de ajuda duplicar por causa destes benefícios mesmo de habilidade mas níveis para prestígio não são necessários ele não tem um grande retorno quando se começa a pôr níveis comparando com outros campeões mas enquanto a nível 0 é dos melhores a seguir temos o Sauron que tem uma interação por exemplo com o sangramento e incinerar enquanto o oponente sofre de zonação deu que é para retribuir de volta e causar imenso dano com isso é uma interação muito específica mas poderia ser bom por exemplo para quem usa sidas por causa do sangramento que estão a sofrer no momento mas acho que ainda assim não é tipo a coisa que vai mudar completamente o dano outra parte é ganhar potência para as suas proezas sim é ficha mas é um campeão que eu não sei muito bem se vai realmente ter um grande benefício de estado duplicado portanto fica aqui em baixo mesmo só sem estar duplicado agora a tempestade primitiva é aquele exemplo de final da vida que ok é ficha mas não vale a pena o sacrifício porquê? porque com ela é quando está mesmo no finzinho da vida especialmente se for com poucos níveis de duplicada tem os dois modos dela ativos só que ela ativa com o doce especial ela ativa ao ser derrubada ambos com algum tempo sim mas não precisa sofrer todo o dano de chegar a 10% de vida ou a 30% de vida para ativar os dois modos portanto ela não depende de todo tudo o que ela tem na base é forte interação com atordoamentos purificados com uma onda de frio passiva para impedir esquivas com uma lentidão durante o primeiro especial com um dano que pode depender da sorte com críticos do segundo especial e por choques também e atordoamento dependendo do modo também que escolhe e umas boas imunidades e até o evadir portanto tudo isto está na base não precisamos dos dois modos por causa do final da vida já o mancha solar é um campeão que deveria para falar aqui muita coisa porquê? porque antes do lançamento de sete estrelas e de que campeões é que seriam por lá eu comecei a falar um pouco mal dele não necessariamente que ele é um mau campeão mas que é limitado pela quantidade de cargas que ele tem só que depois houve o lançamento que ele ia estar nos sete estrelas e também eu comecei a vê-lo mais no campo de combate e ele é uma máquina de dano a questão é não depende de duplicar para algumas coisas porque duplicar ajuda não só a conseguir mais cargas para os incinerares mas também as suas sinergias é o único campeão em que quanto mais duplicado melhores são as sinergias só que para uma luta de um campo de combate de uma guerra e tendo em conta que não é uma mecânica de cargas multi-luta ou cargas persistentes em que dependendo da quantidade que termina uma luta é escolhendo a próxima se não é do tipo ou rude não é um campeão mau de usar em ter lutas curtas e uma luta mais longa também não seria super super mau teria que exigir um bocadinho melhor as habilidades dele portanto ele tem um bom prestígio também duplicado sim mas eu acho que mal sai do cristal para usarem estão à vontade o zinkel é forte para carácter e tem buquei perfeito quando a opriente sofre de encenares e ganha de pedido quando os converto também de volta já a Elsa Bloodstone ganha benefícios que eu começo a pensar cada vez mais porque é uma campeã que eu queria subir as 6 estrelas mas é daquelas que eu estou na dúvida porque ela é boa está nos 6 estrelas só que estar duplicado eu vi mesmo que tem grandes benefícios em termos de classe do campeão e em termos de tamanho do campeão também são benefícios que evoluem imenso com níveis é um aumento enorme do dano extra que ela causa com as suas munições e por causa disso eu sinto que ela vale a pena ter os níveis não sei muito bem se não colocaria mesmo aqui em cima em depender porque eu estou a gostar dela sim mas tem um enorme benefício estar duplicada por causa desses valores muito muito grandes e pode ser essa a diferença de se me calhar ser de estrelas eu se calhar ainda vou subir a 6 por culpa de estar duplicado a 6 já o falcão é aquele campeão que é conhecido por controlar uma data de habilidades do torneio extra duplicado ajuda um pouco com isso é mais duração para a trava dele e também mais ajuda com os seus críticos é um dos bons benefícios sem dúvida alguma só que o foco todo dele já está na trava portanto para o que ele faz mal sair do cristal ele já é mais que suficientemente forte para o que vocês querem já a seguir temos é o Hawkeye e a parte principal dele é mesmo as suas fechas que aconteceu desde a sua melhoria serem super fortes de usar com uma mecânica para aumentar a potência e estar duplicado passa a ter sangramentos críticos ou seja mais dano dependendo da sua avaliação crítica e também reduzir a resistência física do oponente por cada sangramento que eles sofrem eu acho que isto é muito muito bom de ter ele não é o campeão mais forte da quase estabilidade não é tem um bom controle de poder sem dúvida alguma mas eu acho que o benefício de dano que ele ganha estrado ou picado é algo que vale muito muito a pena podia estar aqui em baixo sim mas eu acho que eu preciso desse dano adicional dos críticos agora temos é o par chato da defesa e em ambos elementos são algo que vale a pena ter os níveis mas temos que pensar também no ataque porquê? porque o Korg com as sinergias até ele é fixe não é um mau campeão de ter mas precisa de uma equipa ao lado dele e o Killmonger não é um campeão que até tenha sido muito esquecido mesmo após tanto tempo desde o lançamento dele porque ele tem a reverberação que é da defesa sim mas pode ajudar também no ataque e tem uma mecânica de instrutível tem uma mecânica de insuperável tem uma mecânica de ataque certeiro muito fácil de aceder portanto ao contrário do Korg que é mesmo assim mais focado na defesa o Killmonger é também no ataque é uma dupla ameaça portanto o Korg eu diria que é daqueles campeões que eu não quero muito que calhe mas não admiro que nada que calhe nos meus cristais portanto depende de duplicar já o Killmonger vou apenas colocar em ajuda porque ele também é forte no ataque sem beneficiar necessariamente de estar duplicado já a Mantis é uma campeã que quer se mesmo é enfrentar campeões científicos para ter o controle completo por negar qualquer debilitação que eles tenham por culpa do tranquilizar está duplicado ajuda para enfrentar outras classes e também ajudar um bocadinho a pausar as suas mecânicas do tranquilizar com base em influenciar com as suas emoções mas a maior parte dos cenários já é um bocadinho chato enfrentar outros campeões de outras classes com ela se nós queremos evitar debilitações só tipo uma quebra de armadura ou coisa do género não é mal de conseguirmos impedir se não impedirmos está tudo bem mas se foi tipo um sangramento um incinerar um veneno de uma classe que não seja científica é muito chato porque ela não consegue impedir mesmo tanto bem duplicada e depois de ter testado ela com uma UTA mais normal ela está mais que suficientemente forte mal saia do cristal e é uma campeã que em teoria terá este mês a beta da sua melhoria portanto ela já está forte neste momento pode ficar ainda mais forte ou pelo menos mais prática de usar agora vamos para os científicos com o nosso amigo U uma melhoria também recente que tivemos uma melhoria completa e ele é um destruidor maciço tudo o que ele tem de forte está na base e ao contrário do tipo de uma tempestade de pirâmide X e outros campeões em que no final da vida ele tem benefícios ao estar duplicados ele tem isso na base quando menos vida tem mais forte ele é e mais chance ele tem para ativar as suas habilidades estando duplicado ajuda é com o insuperável quando ativa a raiva e também quando usa um ataque pesado que também ganha resistência quando está com o insuperável agora estes benefícios são chatos para a defesa porquê? porque no caso de ativar a raiva a gama dele é no imediato golpe que ativa a fúria final que ativa a raiva portanto mal conecta ao golpe se não tiverem algo que impeça o insuperável é logo golpes do Hulk na vossa cara não há forma de impedir mas na maior parte dos casos vocês querem o dano e usá-lo no ataque e ele não é super dependente disso no ataque por isso está muito bem mal sai do cristal já o Joe Fizzit eu sinto que ele tem pessoas que gostam por exemplo um anjo gosta bastante dele mas não é um campeão conhecido pelo dano tem mérito de debilitações pela classe científica como o desorientar como todos os sangramentos do primeiro especial mas em termos mesmo na maior parte dos cenários não é o campeão que já é forte por isso é um campeão que eu acho que vai precisar de estado duplicado porque ele com base nas cartas que ele tem ganha benefícios e estando duplicado ainda ganha mais benefícios que complementam ainda mais o seu dano e isso o chatice até na defesa portanto vale a pena estar pelo menos duplicado para ter isso já o supervisor é um pouco senhante e ao mesmo tempo não porquê? porque ele ganha benefícios de estado duplicado e não é dependente mas que acelera ou dano acelera ele é imune a uma data de coisas quer veneno quer místicos e se tiver com sinergia ainda é imune a neutralizar também mas se for na base eu tenho que demorar um pouco de tempo até construir a sua fase de dano se for duplicado e ativar uma imunidade ou reduzir as habilidades do oponente de alguma coisa que foi lhe ao ativar vai causar dano e ganhar o poder gama que ajuda com a construção dele e sempre que retalia um pesado ou um especial do oponente causa ainda mais dano nesse golpe imediato portanto é um campeão que eu sem dúvida estou a pensar se não subo 6 estrelas porque o meu 6 estrelas está duplicado e o 7 estrelas muito possivelmente não estará duplicado por muito tempo já a Gwen Aranha ganha muitos benefícios com base nos níveis todos quer para a lentidão quer para os seus modos do primeiro e de 6 especiais quer para o segundo especial impedir o ganho de poder e saúde do oponente e não é uma campeã que seja má porque ela até pode ser já dando a defesa tem a lentidão de fácil acessi como a Minharuke tem um dano bom com sinergias recentes com base nos campeões também que ela enfrenta mas eu acho que ela precisa muito de estar duplicada por todos os benefícios que ela ganha de estar mesmo com isso tudo já a Homem-Aranha é aquela melhoria um pouco controversa de se falar mas eu pessoalmente gostei dela ela é bom sem estar duplicado sem dúvida alguma mas convém-me muito estar duplicado por causa de diferentes benefícios que ele ganha por exemplo acumular as debilitações da teia quer o debilitar que é a debilitação que aumenta todas as debilitações inclusive o atordoamento do aparar e do segundo especial mas também a ideia por exemplo dele impedir insuperáveis esquivas com a Minha Lentidão se conseguir estar duplicada acumula duas vezes o que faz 100% e impede esses dois efeitos mas também aumenta a duração e potência dos seus provocares o que convém ter durante o segundo especial para causar o enorme dano não só conseguimos reduzir o dano que sofremos dos especiais do oponente como conseguimos ter mais provocares quando chegamos ao nosso próprio segundo especial por isso ele sem dúvida alguma vale despertar e níveis e eu até poderia dizer que depende de estar duplicado mas eu acho que não é super super obrigatório esse ponto níveis um bocadinho já está bom já a titania é uma campanha que eu já usei muitas vezes mesmo sem estar duplicada e eu gostei sem dúvida alguma especialmente a rotação do outro ser especial mas ao ver o que é que ela ganha ao estado duplicada eu acho que vale muito a pena porque ela ganha a potência das furis e chance de ativar debilitações mais que uma vez e por causa disso eu acho que ela compensa mesmo estar duplicada e não é que seja má na base porque ela tem imunidade a bonds tem a resistência física tem o golpe cefador é muito muito bom nesse sentido e toda a rotação do outro ser especial é muito boa de usar mas dá muito jeito de estar duplicada também e para terminar claro que tinham que ser os místicos e começamos com a América Chaves que no caso dela é sobre estar sobrecarregada quando tem as 3 dimensões uma de cada mas também especialmente o facto que ela aumenta a eficácia das suas dimensões e bonds no oponente a beneficiarem a ela que é a resistência de energia que é bom de ter mas especialmente o seu ataque e não é que seja um mau favor na base após a melhoria toda que houve que condensou mais os benefícios que ela tinha com base nos bonds e dimensões e também este benefício de estar duplicada ainda ajuda mais isso portanto não depende não mas ajuda muito estar duplicada já o homem dragão é um daqueles místicos que não é necessariamente remover os bônus do oponente ele tem ao estar duplicado algo que reduz a eficácia de certa forma de alguns dos bônus principais restauração críticos ganho de poder e etc e pela maior parte dos cenários ele não depende necessariamente disso é bom ter porque vai estar em um místico que não consegue controlar bônus mas eu acho que mal sai do cristal se querem só para dano para imunidades que ele tem ele é mais que forte podem pegá-lo à vontade já o mangok um campeão que para a defesa é sempre falado sim mas para o ataque é muito raro de falar e acho que com razão porque ele não é um campeão forte assim muito para o ataque só que em termos de estado duplicado ele ajuda de tudo um pouco quer sobre o seu insuperável regenerar quer pelo ataque ele ganha por cada carga de cobra ou raiva depende do momento que está traduzido portanto eu não é um campeão que em si seja forte da base e qualquer benefício acho que vale a pena agora se for para a defesa eu acho que não precisa de estado duplicado estar bom na base mas eu acho que beneficia bastante desses pequenos benefícios de estar duplicado se querem não usar e claro comer mais ataque regeneração e etc vai ajudar também na defesa a eu ainda ser mais chato já o CS4 se calhar por muito tempo diria que apenas na base estava bom porque sim ele é forte e pensava ok é só regeneração só que eu tenho a ideia de quando está no seu modo de ira não só tem um insuperável com um dos apesados especiais que dificulta muito a ulti pode levar alguns timeouts por exemplo porque temos que esperar um momento de abertura ou se estamos perdidos na parede é confiar que conseguimos sobreviver mas além da regeneração do final da vida ele também quando está neste modo específico tem o controle de poder do oponente que recebe menos poder de cada golpe o que permite ele ser super agressivo agora para todos os efeitos para a defesa e para o ataque ele ganha esse benefício de estado aplicado o que é muito bom mas por exemplo para o ataque é mais a parte do controle de poder entre aspas para a defesa o insuperável e a regeneração agora o Icano ele é bom na base consegue ter o neutralizado consegue impedir vários bontos colocar os incinerares e etc e estando duplicado ele consegue então em vez de quando converte em plasma um incinerares em choque conseguir manter parte disso mas também duplicado permite ignorar imunidades a choque o caso do Terax é um campeão que ele é muito conhecido por ser um grande counter dele só que o Terax é imune a choque portanto quando há incinerares no oponente e fôssemos colocar um choque em que o oponente é imune converte na mesma no plasma o que é perfeito de ter é obrigatório não é dá jeito de ter dá mas acho também a parte dos cenários não é algo que vai ser super obrigatório de ter especialmente essa parte de imuna choque e terminamos com o nosso amigo o Angers o campeão que eu já falei que não é tipo o melhor místico a controlar bônus não é mau campeão místico em si também mas não é tipo o campeão místico na identidade de místicos tem mecânicas semelhantes tipo aquare para os seus modos e regenerar tem uma ideia também de diferentes efeitos que podem ser bons quando o oponente ativa bônus em geral um insuperável chato ganha o poder no pesado e etc mas em termos de estado duplicado é ao caso que dá muito jeito porque acelera muito a sua construção e até chate isso na defesa que é começar com a pré-luta ou a ideia pelo menos de escolher um feitiço para começar a luta tem claro o valor inicial que é mesmo o que ajuda a construir todas as suas cargas mas a ideia de construí-lo mais rápido dá muito jeito e como ele é um campeão mais divertido de usar do que poderoso de usar essa facilidade de chegar a essa parte divertida acho que ainda dá mais valor é o estado duplicado portanto esta é a imagem claro a imagem em si é muito boa de se usar simplesmente para explicar temos dois campeões que dependem de estado duplicados temos aqui uma boa quantidade dividida entre ajuda e bom na base mas a ideia de explicar ao longo do vídeo também ajuda-vos a perceber que um campeão pode estar tanto num lado como no outro mas pelo menos tem essa ideia quer em imagem sim mas também o que é a minha opinião sobre cada um dos campeões e para desejar alguma sorte neste cristal porque não há necessariamente um nome mau no cristal o nome pior mesmo assim que eu diria é o Korg talvez o Gambit talvez o Mangog mas todos eles têm algumas formas de brilhar por isso não fiquem mal se vos calhar e muito boa sorte nos vossos cristais agora se querem investir aqui um pouco mais de tempo a aprender mais sobre os set estrelas posso deixar aqui mesmo com a gravação da live onde tivemos cerca de duas horas e meia a testar vários dos campeões set estrelas que vão estar disponíveis literalmente esta semana e alguns que ainda não testámos mas poderemos estar nos próximos tempos portanto fico por aqui espero que tenham gostado e até a próxima fui oi 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 E aí